Olá, pessoal! Eu me chamo Rafael e esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, onde eu dou algumas dicas de inglês, faço algumas provas da área militar, ensino alguns tópicos gramaticais. Essa é a playlist de vídeos que eu faço, que eu estou fazendo de inglês básico ao avançado, usando o livro Essential Grammar em uso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, Se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Eu sei que você vai gostar, então já deixe o seu like. Se você não gostar no final, tira o like sem problema. E me segue no Instagram. Lá no Instagram eu dou várias dicas de inglês no Story e na Timeline também, ok? Pode ir lá seguir, é de graça, você não vai se arrepender. E agora, chega de enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o Present Perfect. Ela vai ser dividida em duas partes. Então, vamos para o vídeo para a gente desvendar esse monstro. O título da unidade é O Present Perfect, a estrutura vai ser Mais o verbo no particípio passado, ok? Então, vamos lá. Aqui nós temos a primeira ilustração. Os sapatos dele estão sujos. Segunda figura. Ele está limpando os seus sapatos. Última figura. Ele está limpando os seus sapatos. E ele diz. Aqui, a tradução na primeira fica assim. Eu limpei os meus sapatos. E ali embaixo fica. Ele limpou os sapatos dele. A ideia é que o sapato dele está limpo agora. Então, aqui, a primeira figura, os sapatos dele estão sujos. Presente. Ele está limpando o sapato. Present Continuous. E ali chega o Present Perfect. Ele limpou o sapato, ok? É uma ação que inicia no passado e tem consequências no presente. Segundo exemplo. They are at home. Eles estão em casa. Presente. They are going out. Eles estão saindo. Present Continuous. They have gone out. Eles saíram. They are not at home now. Eles não estão em casa agora. Então, a ideia é que eles saíram. A ação começou no passado, deles terem saído. E a consequência, até o presente. Então, quer dizer que eles não estão em casa. Então, eles saíram no passado e não voltaram. Então, é uma ação que começou no passado e afeta o presente. Aqui nós temos a estrutura. Nós vamos usar o has ou have mais o verbo no participio passado. Quando eu for falar sobre I, we, you e they, eu vou usar o have e o verbo no participio passado. Por exemplo, I have cleaned, we have finished. E quando eu for usar o has, eu vou usar para he, she ou it. Vai ficar he has done, she has been, it has gone. Então, a estrutura da afirmativa vai ser sujeito, have ou has, mais passado o participio. Na negativa, eu vou continuar seguindo com I, we, you e they, o have. Mas aí eu vou precisar botar o not. O not vai ficar junto com o have. Por quê? Nesse tempo verbal, o have é o auxiliar. Então, você vai juntar o auxiliar mais o not. Então, vai ser o have mais o not. E o verbo no participio passado vai ficar I have not cleaned, we have not finished. E eu posso juntar, falar have not or haven't. E se eu for juntar o sujeito mais o have, eu vou juntar, por exemplo, I mais o have. Aí eu junto, vira I've. Eu tiro o H e o A e fica o apóstrofo VE, ok? Então, se eu for falar we mais o have, will, with vai ser we, apóstrofo, mais o VE. E por aí vai, ok? E se eu for fazer a negativa na terceira pessoa, com he, she ou it, vai ficar o sujeito. Por exemplo, he has not done, she has not been, it has not gone, ok? E eu posso juntar o has com o not. Vai ficar hasn't, ok? E se eu quiser fazer a interrogativa, se eu quiser montar uma pergunta no present perfect? Eu vou precisar do auxiliar na frente, vai ser o have ou has, mais o pronome, mais o verbo no participo passado, ok? Então, por exemplo, have I cleaned, have we finished, has he done, has she been, has it gone? Aqui nós temos algumas regras, por exemplo, verbos regulares. O passado participo é com ED, a mesma forma do passado simples. Então, eu tenho clean, I have cleaned, finished, we have finished. E se o verbo for irregular? O passado participo não recebe ED. Às vezes, o passado simples e o passado participo são o mesmo. Por exemplo, o verbo buy, que é comprar. I bought, passado, I have bought, o participo passado do buy é o bot também. E o have? Então, eu tenho, sim, o have. Dá para nós usarmos o have como auxiliar e como verbo principal. Por exemplo, o infinitivo é o have. No passado, vai ser he had. E no participo passado, vai ser had também. Então, no present perfect, vai ficar he has had. Então, eu vou ter o has e vou ter o had. Ok? Lembrando, o have pode ser verbo auxiliar e verbo principal também. E às vezes, o passado simples e o passado participo são diferentes. Por exemplo, o verbo break. Eu tenho break no infinitivo. I broke, passado. I have broken, present perfect. O broken é o passado participo. Outro exemplo. Fall. It fell, passado. It has fallen. O fallen é o passado participo. Nós usamos o present perfect para uma ação. No passado, com resultado no agora. Por exemplo, I've lost my passport. I can't find my passport now. Eu perdi meu passaporte. Eu não posso encontrar meu passaporte agora. Ok? Então, uma ação que aconteceu no passado, de você perder o passaporte, e o resultado dessa ação está te afetando no presente, porque até agora você não achou o passaporte. Uma ação que começou no passado e vai até o presente. Você perdeu o passaporte no passado, você não sabe quando, porque no present perfect o tempo é indefinido. E até agora você não achou. Segundo exemplo. Where's Rebecca? Onde está a Rebecca? She's gone to bed. Ela foi para a cama. She's in bed now. Ela está na cama agora. Eu perguntei, onde está a Rebecca? A Rebecca foi para a cama. Então, uma ação que começou no passado e vai até agora. Ela foi para a cama e até agora ela está na cama. Então, a ação começou no passado e vai, e o resultado é até o presente. Terceiro exemplo. We've bought a new car. We have a new car now. Eles compraram um carro novo. Você não sabe quando, só que foi uma ação no passado e afeta até agora. Eles compraram o carro no passado e estão com o carro até agora. Aqui nós temos o present perfect com I've just, I've already, I've yet. Ok? Então, eu vou usar o just, eu vou falar I've just, com um short time ago. Tipo, acabou de acontecer. Na figura está assim, o pessoal está chegando na festa e ele diz Welcome. Bem-vindos. Vamos entender aqui então com o diálogo. Are Laura and Paul here? A Laura e o Paul estão aqui? Yes, they have just arrived. Sim, eles acabaram de chegar. Então, o just vai dar essa ideia, que a ação acabou de acontecer. Eles acabaram de chegar na festa. Então, é uma ação que começou no passado, eles chegarem na festa, e a ação vai até agora porque eles ainda estão na festa. Are you hungry? Você está com fome? No, I've just had dinner. Não, eu acabei de jantar. Então, a ação acabou de acontecer. Você acabou de jantar naquele momento. Is Tom here? O Tom está aqui? No, I'm afraid he's just gone. He has just gone. Eu perguntei, o Tom está aqui? Não, eu temo que ele já saiu. Então, a ação, ele acabou de sair da festa. Ok? Então, a ação acabou de acontecer. Começou no passado e vai até agora. Então, ele saiu da festa e ele não está mais na festa. Ok? É meio que óbvio, né? O already vai dar meio que uma ideia de já. Tá? Já. Então, tipo, já aconteceu. O just acabou de acontecer. Vamos lá. Primeiro exemplo. What time are Laura and Paul coming? They've already arrived. Eles já chegaram. Então, tipo, você não sabia, mas eles já chegaram, já faz um tempo. Ok? It's only nine o'clock and Anna has already gone to bed. São nove horas e a Anna já foi para a cama. John, this is Emma. Yes, I know. We've already met. John, essa é a Emma. Sim, eu sei. Nós já nos conhecemos. Tá? Então, a diferença do just pro already é que o just, a ação acabou de acontecer e o already, a ação já aconteceu faz um tempo. E nós temos o yet. O yet nós vamos usar nas frases negativas. Por exemplo, I haven't yet or have you at. Então, ele vai ser usado na interrogativa e na negativa. Ok? Então, vamos lá. O yet, ele dá a ideia de until now. Tipo, até agora. Nós usamos o yet em frases negativas e em perguntas. O yet, geralmente, ele vem no final da frase. Por exemplo, sentenças negativas. Are Laura and Paul here? A Laura e o Paul estão aqui? No, they haven't arrived yet. Não, eles ainda não chegaram. Aqui, a ideia é que a pessoa espera que eles cheguem em breve. Outro exemplo. Does James know that you are going away? O John sabe que você está saindo? No, I haven't told him yet. Não, eu ainda não disse a ele. A ideia aqui é que a pessoa dirá para ele em breve. Agora, nós vamos ver com a interrogativa. O yet em perguntas. Have you, a frase, you yet, no final. Vamos lá. Have Laura and Paul arrived yet? No, not yet. We are still waiting for them. A Laura e o Paul já chegaram? Não, não ainda. Eles ainda, nós ainda estamos esperando hoje. Outro exemplo. Has Nicola started her new job yet? No, she started next week. A Nicola, nome estranho, né? Ela já começou um novo trabalho? Não, ela começa na próxima semana. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá um link para vocês acessarem o Google Drive, onde eu tenho alguns exercícios. e tem um exercício sobre essa aula. Aí vocês baixem o PDF, façam o exercício, e no mesmo link vai ter as respostas. Aí vocês veem a unidade que vocês fizeram e dá uma olhada lá nas respostas. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês me seguirem, que lá no Instagram eu sempre posto algumas dicas no Story, ok? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Até o próximo.